Criança que tem diabetes, pode comer chocolate? Pode. E ovo de Páscoa? Também pode. Pode comer chocolate, pode comer o que quiser. O que a gente sempre trabalha é a escolha do que vai comer e principalmente a quantidade. Tem que usar a insulina corretamente, tem que aplicar a insulina corretamente, tem que contar os carboidratos para que se tenha a liberdade de comer esse chocolate. O que a gente fez antes é eles comerem o bombonzinho. Fizeram a glicemia, corrigiram se essa glicemia estiver um pouquinho mais alta, fizeram a correção da hiperglicemia, contaram o carboidrato, aplicaram a insulina e agora estão aproveitando e comendo o chocolate. A oficina de chocolate e ovos de Páscoa aconteceu no Ambulatório de Especialidades Dr. Nelson Teixeira para pacientes com diabetes atendidos na unidade. É claro que todo mundo curtiu. Os adultos aprenderam e a criançada amou o chocolate. Ovo de Páscoa. Quer saber que eu amo chocolate? Pode colocar uma quantidade gostosa, tá? Já estão aqui se lambendo, viu gente? A chefe de cozinha Viviane Bianconi deu todas as dicas. Banana, aqui não vai açúcar, só vai cacau. Bem saboroso, super fácil. Primeiro que a gente tem acesso a vários ingredientes que são naturais e baratos, né? O ideal é a gente usar um chocolate 70%, um chocolate amargo. E a gente vai derreter no micro-ondas ou no fogo, em banho-maria. E aí você vai derreter, colocar esse chocolate na sua forma. Vai rechear, você pode apostar em frutas. Deixa na geladeira e presenteia aí com muito sabor. Tem diferença desse aí para o outro ou não? Não. É igualzinho. Dá uma delígula. A gente promove esses eventos pensando principalmente em socializar as pessoas se conhecerem e também trazer educação dentro de uma forma do alimento ou de qualquer outra atividade. No início a gente teve bastante dificuldades. A gente cortou todo tipo de açúcar, farinha branca, até aprender que ela pode ter uma vida normal e pode comer os outros alimentos também. O que eu aprendi hoje eu vou continuar usando em casa e vou adaptar o que eu já sabia antes. Você gostou? Amém!